Música Olha, eu acho que tem alguém se afogando aí Deixa eu falar, você conhece? Como ajudar, ser humano Não vai deixar ele morrer lá Rapaz, eu estou com um procedimento tão ruim aqui Deve ser a consciência pesada A gente deveria ter ajudado aquele rapaz ali Eu estou agoniado Olha, meu irmão, tudo bem? Acabei de receber a notícia Parece que o seu irmão faleceu afogado agora Foi não, sério Será que foi aquele rapaz que estava ali na beira do rio no instante? Está vendo aí? Rapaz, o que foi que eu fiz? Nunca se esqueça do que Jesus nos ensinou Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Sabe por quê? Amanhã pode ser tarde demais Pega a visão De novo De novo Tchau 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 Tchau